A quarta temporada de Polly Amor já está entre nós, aquela com a continuação da história da Robertinha e nela conhecemos também a família Davis, poderia ser uma família qualquer, a não ser pelo fato de que temos aqui um homem que é da turma do neném, se você conhece o neném, nem estuda, nem trabalha, nem cura da casa, nem faz nada, a não ser fingir que é um cara extremamente inteligente, coisa que aparentemente não é, quer dizer, dizendo ele que ele fica lá estudando, enquanto o William, que é o filho da April, está na escola, mas será que ele estuda de verdade mesmo? Estuda o que, hein? YouTube? TikTok? Não sei, né? Por que as mulheres acham que ele é inteligente também, gente? Pelo amor de Deus! Vamos tentar entender isso daí, mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se para receber notificações de conteúdos novos, assim que eles são postados, siga também o nosso Instagram, e considere se tornar um membro aqui do canal para poder ter acesso a fofocas exclusivas. Em um dos primeiros episódios em que a April e a Jennifer dizem que elas trabalham fora e cuidam da casa quando elas chegam, ele se justifica dizendo que existe um motivo para que suas duas esposas sustentem o alecrim dourado, abre aspas. Se você olhar para um tabuleiro de xadrez, o rei se move muito pouco, porque ele anda de quadrado por vez, já a rainha está sempre por todos os lados, o rei simplesmente fica cuidando da casa, fecha aspas. Que bela justificativa, né? Para dizer que é um belo de um encossado, né menina? Que coisa! A April, ela é gerente de uma empresa e a Jennifer trabalha numa empresa de TI. A April até diz ali que ela enlouqueceria se ela ficasse em casa, e a gente dá toda a razão, né? Imagina eu ficar ouvindo ali esse cara chatíssimo o dia inteiro, fingindo que está falando coisas super interessantes, mas no fim está falando nada com nada. É só na cabeça inclusive do menino, né? Do Nick, que ele realmente está buscando um conhecimento útil, porque... Tanto que ele mesmo não consegue definir o que é que ele está fazendo. Ele simplesmente diz que, ah não, está decifrando as coisas, é o que vai abrir um canal de teorias, de conspiração. Até uma cena patética, que a mulher está ali cortando um aspargo, e aí ele vem falar sobre física quântica, né? Mas também não é nada assim super especial que ninguém saiba, qualquer pesquisa ali no Google você já descobre. Ainda assim, as duas abestadas tratam como se ele fosse, se ele realmente estivesse produzindo uma descoberta que vai ser premiadíssima. A April chega a afirmar, abre aspas, nem todo mundo tem um Nick na vida. E eu sou muito grata por tê-lo, fecha aspas, lá nos Estados Unidos, o Nick virou até motivo de piada, menina. Pois então, porque realmente ele só fala superficialidades, bobeiras, coisas rasas, e ele de fato não está adquirindo conhecimento coisíssimo nenhum. Não tem um podcast, não tem um livro, não tem um ensaio, não tem um cursinho de coach, nem que seja, não tem nada. A pressão que dá é que ele, sei lá, decora as coisas ali e fala para as esposas. Em uma outra cena, já com a nova namorada dele, a tal da Daniele, dá para ver também uma coleção de quadrinhos ali da Marvel na conversa que eles têm, né? Eu aposto que ele passa o dia inteiro no Twitter ou em algum fórum, também no Reddit, falando sobre coisas de super-herói, filmes e tal. Só que eles ficaram com vergonha de admitir isso aí lá no programa. O Nick afirma que ele ocupa o tempo dele pensando, escrevendo e pesquisando também. Eu tenho certeza de que é um livro, talvez sobre como pessoas de mulheres a casarem com ele, vai saber, né? Trabalharem também, sustentarem a beldade da vida boa que ele merece, que ele acha que ele merece. Mais para frente a Daniele chama também uma amiga para poder conversar e aí essa amiga sim é um ícone. E aí ela vai logo perguntando, que história é essa, gente? Que aí ele tem duas mulheres e ele mesmo não faz absolutamente nada da vida. Ela até fala lá para as câmeras que ela acha estranhíssimo o cara se achar super inteligente a ponto de ser esperto demais para poder arrumar um emprego. Eu já ouvi essa história aí várias vezes também, né? Mas enfim. Os fãs do programa acham que isso definitivamente é alguma seita, que a família ali dessas mulheres deveria estar preocupadíssima com essa situação. Esse Nick aí, ele é um belo de um aprendiz do couro, de quatro mulheres e um encosto, que também não faz nada. E ainda fica ali atazanando a vida das quatro mulheres, que agora são três, que uma já foi-se embora. A família até tentou emplacar também o bordão Big Brain Energy, algo como cabeçudo, mas no sentido de ser um cara que sabe muito das coisas, só que não colou não, viu? Porque ninguém caiu nesse papinho de que ele lê um monte de livros sobre assuntos variados e aí se torna um grande especialista nisso. Que livro que ele lê after? Deve ter sido. E só para constar também, a Jennifer estava grávida durante a temporada e no final ela vai revelar que ela deu à luz a uma menina chamada Vera, né? Ou Vera, em 29 de junho de 2022. A Daniel também se casa e aí eles se mudam para a casa nova, obviamente patrocinado pela Armulé. Mas eu quero saber a sua opinião, o que você achou dessa família Davis? A que ponto chegamos com o patriarcado, hein menina? Pois então, na sua opinião ele é inteligente mesmo? Comenta aí o que você acha de tudo isso. Antes de sair, deixe também o seu like e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima. Tchau, tchau.